Música Para, traz de Boi, bora Para correr, Paulinho, deixa passar agora Bora, Paulinho, vai lá pra cá, bora Bora, Paulinho, deixa passar, Paulinho, deixa passar, deixa passar Boi Aí é Tuxa que volta, se apresenta Aí é Tuxa que volta, se apresenta Aí é Tuxa que volta, se apresenta, vai Tuxa descendo Desce aqui, 19 Desce Tuxa na calça do Boi, pode voltar, vem Kleber Félix Desce Tuxa na calça do Boi, passa a volta, Santa Cruz, hein Kleber Aí Tuxa pra vai, retranca na mão, direito O Boi desce, Kleber não cai Claro Volta, se apresenta, aqui ao Tuxa, vai Kleber descendo Desce Kleber Félix na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa Chega, Brice, Santa Cruz, pode voltar, vem Tuxa agora Aí Kleber descendo, vai pra faixa, tranca na mão, ganhota E o Boi desce, Kleber não cai Zero O Tuxa que desce na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa O Parques Vasconcelos, equipe de Santa Cruz Volta, vem Nego Monteiro, vai aqui, é Tuxa descendo Aí pra faixa, Tuxa, tranca na mão, direito Olha, eu vou ir Olha, eu vou ir Nego Monteiro na calça do Protetor, passa a volta, vai pra faixa, fazer a malhada Santo Cruz, do Caparei, pode voltar, vem Rodinho Aí Nego Monteiro descendo, o Boi parou Ó, o Boi Nego Zero Aproveitamento, vem Rodinho, desce, Kleber não cai Mas tudo certo, tem um peito de competir Desce, Kleber não cai O Tuxa, o Tuxa, vai Rodinho descendo Desce, Kleber não cai Desce, Kleber não cai O Tuxa, vai pra faixa, 505 Vem, Vé, Diato, vem Vai, Rodinho descendo, vai pra faixa, tranca na mão, direito Zero É Aí, Vé, Diato, descendo na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa Equipe do Arigief, pode voltar, vem Poroca agora Aí, Vé, Diato, descendo, vem Poroca, vai pra faixa, vem Tranca na mão, direito, Boi, cara Zero Passa a conta pra próxima, vem Poroca, com preço, Santa Cruz, e o Caparim, beijar o Tuxa, vai Poroca, descendo Desce, Poroca, na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, Mercadinho, bom preço É, equipe de Santa Cruz, é a prata da casa, vai Poroca, descendo Zero Aproveitando, se a liberada já, o Tuxa, o Ayduxa, Santos, descendo Vem, Kleber, vai, Diato, descendo, na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, Santa Cruz Ayduxa, descendo, vai pra faixa, tranca na mão, corre, conta, e o Boi, desce, aquele brincar Zero Aproveitamento, peça ajuda, todos, vai, Kleber, descendo, vem, Nego, vem, Nego Ai, Kleber, Félix, descendo, na calça do Protetor, passa a volta, vai pra faixa, Parque, pai, filho Vem, Nego de Rinha, vem, Nego, vem, Nego Aí, pra faixa, Kleber, Félix, tranca na mão, canhote, Boi, desce, aquele brincar Zero Aí, é, Nego de Rinha, descendo, na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, pode voltar, 511, vem a 512, Henrique Ó, o Boi, Nego Zero Volta pra mais um Boi, vem, Henrique Ok, Henrique, volta, se apresenta, aqui, Autorizou Bora lá por trás, deixa passar agora Já correu, Boi, vai correr, tem que passar Autorizou, tem a dopla, aqui, Autorizou, vai Henrique, descendo, desce a 512 Vai Henrique, descendo, na calça do Boi, passa a volta, esse capolinho, passou de novo, hein, Jola Vai Henrique, descendo a 512, vai pra faixa, Henrique Zero Jola, na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, pode voltar, Tambor, agora Vai, Jola, descendo, desce a 513, vai pra faixa, Jola Tranca na mão, canhote, Boi, desce, aquele brincar Valeu, Boi Valeu, Boi, pode deixar o Boi Volta, vem, Poroca, se apresenta, já prepara pra ver, aí vai em seguida Aí, Poroca, descendo, pode voltar, vem agora, vem, Nego de Rinha, vem, Nego, vem, Nego Vai, Poroca, descendo, na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, Poroca É, equipe de Marcelo Bernardinho, não vai pra faixa Valeu, Boi Dupla, Jaltorzou, já desce, Nego, Podra, deixa passar, agora, pra correr Aí, Nego de Rinha, descendo, na calça do Boi, passa a volta, vem, Paulinho, Amaro, pode vir Aí, Nego de Rinha, descendo, 517, vai pra faixa, Nego Valeu, Boi Volta pra mais um, na sequência, Autorzou A dupla, já Autorzou, Amor, Paulinho Foi, pega a posição, Podra, dopla tenta, volta, pode voltar, vem, Ducha, agora Aí, é Paulinho, Paulinho, que volta, se apresenta, já Autorzou, vai, Paulinho, mais descendo É, assim, Paulinho, Amaro, na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, Paulinho Zero Volta, vem, Ducha Aí, Ducha, Ducha, Santos, Jaltorzou, na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, vem, Nego Monteiro Aí, Ducha, desce, indo, desce, 519, vai pra faixa, Ducha Tranca na mão, Drit, Boi Valeu, Boi Volta, pra lá, por trás, vai, que passa, agora Ó, Boilha, Nego Aí, Nego Monteiro, que desce na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, 520, pode voltar, vem, Ducha, Alves Aí, Nego Monteiro, descendo, vai pra faixa, Nego Tranca na mão, Drit, Boi, desce, equilibrado Valeu, Boi Deixa o Torzou, por lá, por trás, Nego, já passa, velho Tá de Boi, bora Deixa passar, velho, pra correr, velho Aí, Ducha, 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 correr Ó, Boilha, agora, na pulsão, pra correr Ó, Boilha, na pulsão, deixa passar É, Tiquinho, Alves, que desce na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, 521, pode vir, vem, Papelão, agora Ai, Tiquinho, descendo, vai pra faixa, ele vira a carga Valeu, Boi Volta, vem, que é Papelão, que volta, se apresenta, por trás, vai de Boi, bora Ó, Boi, na contramão, ó, Boi Aí, é Papelão, descendo, já desce, Papelão, pode voltar, vem, Matuza, vai, que é, 22, descendo Ei, Matuza, desce, Papelão Desce, Matuza, desce, Papelão Desce, Matuza, na calça do Boi, passa a volta, vai pra Pajaras, Gavião, pode voltar Vem, Néstor, aí, Matuza, descendo, vai pra faixa, Matuza, tranca na mão, direita Zero Volta, vem, Néstor, vem, Néstor, pode voltar, vem, Néstor, 524, agora, Tiquinho, Alves, o Robo Toma tudo, hein, pô Aí, é, Néstor, Néstor, que desce na calça do Boi, passa a volta, vai pra faixa, 524, pode voltar, vem, Kleber Félix, 102 Vai, Néstor, descendo, vai pra faixa, Néstor, tranca na mão, ganhou, Tiquinho, Alves, o Robo Entendeu? Robo Aí, é, Kleber Félix, que volta, deixa passar, tambor, agora, uma vez Bora, volta, tá de boa, bora, deixa passar, bora, tá de boa, deixa o Boi Deixa o Boi correr, tambor, se liga aí, tambor, se liga aí, tambor Deixa passar o Boi Aí, é, Kleber Félix, Kleber Félix, que desce, 502, na calça do Boi, passa a volta, Majors, pode voltar, vem, Védi, assim, vem Aí, Kleber Félix, descendo, 502, vai pra faixa Zero Volta, vem, Védi A dopla, já, o todos vão, vai, Védi, assim, na calça do Boi, passa a volta, vem, Védi, assim... Olha, Bô, hein ? Aí, Gerenção, 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 que se dá na calça do Boi, passa a volta, 515, se apresenta, frigorífico, Paranada, pode voltar, Vênico, Indurinha Aí,相, vontemente, vai, Védi, assim, vai, vai, Вédi, assim, vai, Védi, assim, na mãe, livre Zero 0 Volta, vem com a outra Passou a volta, vai para a faixa, pode voltar, vem Henrique Ai, Nego de Rinha descendo, vai para a faixa, tranca na mão direita 0 Desenta aqui, autores, vai Henrique descendo, desce a 512 Henrique descendo, passou a volta na conta do Boi, pode voltar, vem Chola agora Ai, Henrique descendo, vai para a faixa, 512, desce Henrique, tranca na mão, ganhou o Boi, desce que também não cai 0 Aproveita A D-Zer tem um picho de completo isolado, a dobra, já, autores, vai, sala, descendo Desça a 513, na conta do Boi, passou a volta, vai, tempo descendo Vai, chola, vai, chola, vai, chola, para a faixa, vem Tambor, vai descendo, tranca na mão direita Valeu, Boi Aí, é Tambor, Tambor, que volta na pista, se apresenta, já, autores, vai Tambor, descendo Desce, Tambor, na conta do Boi, passou a volta, vai para a faixa, o grupo de Búcio, vem Boroga Aí, Tambor, descendo, tranca na mão direita, Boi, Caio 0 Ok E aí, autores, olha lá, por trás, para a coelha, quer passar agora Deixa passar, Duxa, agora, tem que correr, Duxa, foi passar Hora, Duxa, foi correr, Duxa, agora, viu, Duxa, tem que descer Aí, a Poroca, que volta, se apresenta, aqui, autores, vai, Poroca, descendo Desça a 516, para vir, vem, vem, daqui de rinho Aí, Poroca, descendo, Marcelo, Valdinho, equipe de Santa Cruz, vai para a faixa, Poroca Valeu, Boi Se apresenta, legal, todos, vem, Nego de Rinho, deixa passar, para correr agora Bora, por trás, Duxa, deixa correr, Paulinho, deixa correr, Paulinho Bora, por trás, Duxa, deixa correr, Paulinho, deixa correr Bora, por trás, Duxa, Duxa, até assim, vai, Nego de Rinho, descendo, desça, 517 É assim, Nego de Rinho, na conta do Boi, passou a volta, vai para a faixa, pode voltar, Paulinho Amaro Aí, Nego de Rinho, descendo, 517, vai para a faixa, Nego É assim, Nego de Rinho, tranca na mão, Duxa Claro Aproveitamento, perto da Taché, autores, Paulinho Amaro, que volta, se apresenta, bora lá, uma vez Tranquilo, que passa, Duxa, agora Deixa o Boi correr, Duxa, deixa passar Bora, atrás de Boi, bora Bora, deixa correr, deixa correr Aí, Paulinho Amaro, que desce, desce, Duxa, Duxa, Santos O Boi parou, rouba o domingo, é isso Aí, é Paulinho, Paulinho Amaro, que desce na conta do Boi, passou a volta, vai para a faixa É, equipe Aras, MWM, pode voltar, Duxa, vai, Paulinho, mais descendo Valeu, Boi Ele vem com a na próxima, tudo vem, Duxa Duxa, quem volta, se apresenta, aqui é o Trussu, tem que passar agora, para correr Tem que passar, Paulinho, Boi, Paulinho, deixa correr Bora Aí, é, Tuxa, quem volta, se apresenta, aqui é o Trussu, dizem, 519 Ei, Nego Monteiro, pode voltar, 520, vai, Duxa, descendo Aí, para a faixa, Duxa, treca na mão direita Zero Ele vem com a na próxima Aí, é, Nego Monteiro, quem volta, se apresenta, aqui é o Trussu, tem que passar, Nego, pra correr Nego, deixa correr o Boi A Trussu, tem a dopla, que é o Trussu, vai, Nego Monteiro, descendo Desce, Nego Monteiro, Mercadinho, compre mais Vem, Tiquinho Alves, vai, Nego, descendo Aí, para a faixa, Nego Zero Ele vem com a na próxima Aí, é, Tiquinho Alves, quem volta, se apresenta, papelão, vem, seguida, movimenta Papelão, 15, 22, alô, Matuza, já, só pra cá Vamos lá, que ele vai, vamos lá, que ele vai Depois ele retorna, aí, tá deitado, pode deixar o Boi Pode deixar, pode deixar o Boi, retorno, pode deixar Carro, oi Aí, é, Papelão, quem volta, se apresenta, aí, já, o Trussu, vai, 15, 22, descendo Vem, Matuza, pode vir Aí, Papelão, descendo, desce aqui, 22, vai, pra faixa, desce, treca na mão, direita Zero Aproveitamento, pede, apresenta, aí, o Trussu, bora lá, vem, pro Trussu, vai, pra correr, tem que passar, velho Tem que passar, lá, tá, velho, tem que passar, lá, tá, velho Bora, pra de Boi, lá, vai Vem, Matuza, de Boi, tem que passar, tem que passar, agora O Trussu, não vou botar, não vem, não, bora Ó, lá, tá, velho, pra correr, agora, tem que passar, ó, boi Aí, é, Matuza, que desce, na pista, se apresenta, vai, Matuza É assim, Matuza, na cauta do Boi, passou a voltar, as Gavião, vem, Nelson, vai, Matuza, descendo Zero É assim, vai, Nelson, descendo É assim, Nelson, na cauta do Boi, pode deixar, o bem, retorno, pode deixar Tá, dupla, é, o Trussu Aí, é, Kleber, Félix, que desce, na cauta do Protetor, passou a volta, vai, pra faixa, 502 Pode voltar, vem, Vede, assim, vem É, equipe de Major Esporte, vai, pra faixa, Kleber, Félix Tá, velho, agora Aí, Vede, essa, equipe de Luca, Daime É, equipe de KM Mangareiras, vai, descendo Olha, eu vou, hein E quando chega, a conta é tomar A dozeza, tem a doble, já, o Trussu Já desce, vai, vai, descendo Desce, vai, na cauta do Boi, passou a volta, frigorífico, Maranata Vai, vai, descendo, vem, Tiquinho, Alves Retorno, pode deixar Categoria aberta, manda, boi A dozeza, tem a doble, já, o Trussu Tiquinho, Alves, que desce, 521, pode voltar, vem, Nelson, 524 Ai, Tiquinho, descendo, arena, em estilo jovem Vai, Tiquinho, pra faixa, vem, Nelson Ai, Tiquinho, vai, pra faixa Zero Passa com um, vai, vem, Arivan, em seguida Alves A dozeza, tem o picho de competição, não vai nada Já, o Trussu, tem que passar pra corrida Não deixa correr agora, Alves A doble, já, o Trussu, o Boi, pega a posição contrária Pode voltar, vem, Arivan, agora Ai, Neste, o Del Centro, o Boi, dificultou Alves Zero Aproveitamento, perdeu os gols, Arivan É, o Arivan, que volta, 515 Que a prepara, também, em seguida A boiada é a mesma, né E aí, Paulinho Vai trocar, vai trocar Vai trocar a boiada Bora, bora, balão Tá, conta aí, balão Aponta o outro aí, balão Ok, portanto, só falta um agora A doble, galera Bora, pra de boi Bora, pra de boi, Cleve, bora Bora, deixa passar, deixa passar Pra de boi, deixa o Boi, vim, bora Vai, Neto, em seguida Vamos Aí, Garivan, que desce na calda Do Boi, passa a volta Vem, Antônio Neto Vem, Antônio Vai, Irvan, descendo Vai pra faixa Retor Deixa a volta na pique Já se apresenta Gal, Trussu Vai, Irvan, descendo Desce, Irvan, na calda Do Boi, passa a volta Frigorífico Maranada Equipe de Santa Cruz É a prata da casa Vai pra faixa Tranca na mão, Drill Valeu, Boi Que gole, negão Dá, por gentileza Chega aqui A doble, calma Todos os orçados Desce, Antônio Neto Descendo Equipe de Santa Cruz Já desce, é a prata da casa Desce, Dutra Antônio Neto Descendo Desce, a quinhentos e vinte e cinco Vai pra faixa Tranca na mão, Drill Valeu, Boi Valeu, Boi Vai, voltar Ponto, pequenos Virizinho Já o Trussu Rolou Qual o amor De seu dedo na frente Vamos lá, ele sai Eu sou o nome de uma só mulher É o Kleber que volta Se apresenta Vem Kleber Vem Tambor Em seguida Já prepara pra vir Leandro Brasil Brasil Bora, volta Vem Kleber Abra, aberta lá Bora, Raul Bora, Raul Eita aí. Eita aí. Antônio Neto descendo aqui de Santa Cruz, vai para a faixa Antônio Neto, desce e tranca na mão direita. Valeu, boi. Antônio Neto, para mim. Vai, Kleber descendo, vai para a faixa Kleber, desce e tambor. Vai, 526, vai para a faixa Kleber, tranca na mão canhota. Valeu, boi. Valeu, Antônio Neto, quem volta se apresenta aqui, autorizou, vai Antônio Neto, desce Antônio Neto na calça do boi, passou a volta, vai para a faixa, chega de Santa Cruz, vai para a faixa do Neto, tranca na mão direita. Zero. Pode voltar para o Neto, só tem você. Antônio Neto, que volta, se apresenta aqui, autorizou, vai Antônio Neto descendo. Esse Antônio Neto na calça do boi, passou a volta, vai para a faixa, desce e tranca na mão direita, boi. Seguração, hein? Valeu, boi. Aí é tambor que volta, se apresenta aqui, autorizou, vai Antônio Neto descendo, desce a 501, já autorizou. Aí é tambor descendo na calça do boi, passa a volta, vem Rodinha, vem a 505. Aí tambor descendo, vai para a faixa, tranca na mão direita, boi não ganha. Zero. Santo Antônio Neto, já autorizou, aqui bancada, está lotada, deixa passar para correr. Bora, Rodinha, deixa passar. Bora, deixa o boi, bora. Última chance. Cade o boi, bora. Tem que vir agora, viu? Olha, tudo certo, tem um beijo, deixa o boi correr. Ó, boi. Aí é Rodinha aqui, volta na pista, se apresenta aqui, autorizou, na calça do boi, passa a volta, 505, volta, vem, 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 vem. Aí Rodinha para a faixa, tranca na mão direita, boi desce, equilibra, rende a força dele, cai. Valeu, boi. Prato aqui, autorizou, vai ver, desce, desce, vai, desce, vai, desce, na calça do boi, passa a volta, vai para a faixa, pode voltar, vem, 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 vem. Aí é 506, desce, vai, desce, vai, desce, para a faixa, boi, parou. Acertou, pode passar. Pode voltar. Deixa passar para correr. Deixa correr, deixa correr. Bora, devagar, bora. Tem a tua, tem a tua, pleca, vai, 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 desce, acendo. Perim. Pode falar. 525, claro. O recurso, o modelo valeu. 525. Ok. Zero. 525. Vai, vai, trabalhando, desce, joga, descendo. Aí para a faixa, joga, o boi dificultou. Retou. Pode voltar, vem, tambor, agora. Meus parabéns, meu irmão, Jesus te ilumine. Vamos. Aí é tambor, que desce, a curva, tem bolsa, o Santa Cruz passa a volta, vem, Erivan, para vir. Aí, tambor, tranca na mão, direito, boi, não cai. Zero. Tem aproveitamento. Adresa, tem a dopla, já o outro, já desce, vai, Erivan, descendo. Desce, Erivan, para voltar, vem, poroca, para vir. Aí, Erivan, descendo, frigorífico, maranata, vai, brava, Erivan. Desce, Erivan, tranca na mão, direito, boi, desce, que não cai. Zero. Tem aproveitamento. Vai, Amaro. Aí é poroca, descendo, na calça, tudo bem, passa a volta, vai, brava. Já vem, Paulinho, Amaro, pode vir. Aí, poroca, descendo. Zero. Ele volta com mais um, pra desonbrada, doplega, outro lado, deixa passar, Paulinho, para correr, para o lado, Ducha. Deixa correr. Para de boi, bora. Para de boi. Para de boi. Aí, Ducha Santos, descendo, na calça, tudo bem, pode voltar, vem, Nego Monteiro, para vir. Aí, 519, descendo, desce, Erivan, para voltar, Nego Monteiro, 520. Aí, Ducha Santos, descendo, vai, para a faixa, ela vira a carga. Valeu, boi. Compete o som, mirada, dupla, e calça, tudo bem, vai, Nego Monteiro, descendo. É, com o Mercadinho, compre mais, vem, Tiquinho Alves, para vir. Aí, Nego Monteiro, descendo, vai, para a faixa, desce, tranca na mão, direito, boi, desce, aquele bricante. Zero. Aproveitamento, e um na calça, tudo bem, passa, volta, vem, Antônio Neto, pode voltar, Antônio. Aí, Ducha Santos, descendo, vai, parou. Foi valendo. Foi, tá valendo. Volta, volta, vem, Antônio Neto. Zero. Ele vem com uma na próxima, vem com uma na sequência, vem, Antônio Neto. Aqui, Antônio Neto, aí, Antônio Neto, descendo, na calça, tudo bem, passa, volta, pode voltar, vem, Kleber. Ah, Antônio Neto, descendo, desce, aqui, os 25, vai, para a faixa, Antônio Neto. Zero. Volta, mais horas, e apresenta, dupla, já autorizou, Vento, Antônio Neto, para a fim. Aí, a Kleber, descendo, na calça, tudo bem, passa, volta, vaquia, desce, aqui, pode voltar, Vento, Antônio Neto. Aí, Kleber, descendo, o boi, parou, pode deixar, Boito. É, tô. Volta, Vento, Antônio Neto, para a volta, Ducha, para correr agora, deixa passar, Ducha. Bora, Ducha, para trás do boi, deixa, bora. Bora, Ducha, deixa correr, Ducha, deixa passar, Ducha. Bora, para trás do boi, bora. Bora, para trás do boi, bora. Deixa o boi passar, Ducha. Bora, para trás do boi, bora. Bora, Ducha, para trás do boi, bora. Antônio Neto, já autorizou. Esse é Antônio Neto, na calça, tudo bem, passa, volta, vem, Vento, vem, Vento, vem, Vento, vem. Aí, Antônio Neto, descendo, 527, vai para a faixa. Zero. E o que volta, 506, passou, volta, na calça, tudo bem, vem, Vento, pode voltar, 506. Volta, 507, volta, vem. Aí, Vento, descendo. Zero. Pode voltar por dentro, 507 agora. Aí, o Vento Neto, que volta na pista, se apresenta, aí, Autorizou. Aí, Vento Neto, descendo, na calça, tudo bem, passou, volta, vem, Chola, agora, pode vir. Aí, descendo, vem. Aí, Autorizou, vai, 513, descendo, pode voltar, vem, Poroca, vem aqui. Aí, Chola, descendo, vem, Poroca, pode voltar, vai para a faixa, Chola, 513. Aí, descendo, leve na carga. Zero. Autorizou, tem a dupla, vai, vai, vai passar, bora. Bora, 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 tá valendo. Deixa passar, Duxa, deixa correr. Bora, pede, boa. Vai, Ladoxa, vai. Pede, boa, bora. A dupla, que autorizou, vai, Poroca, descendo, pode voltar, vem, Paulinho, Amaro, Parijinho. A dupla, que autorizou. Zero. Aproveitamento, pede, azul. Autorizou, já desce, vai, Paulinho, Amaro. Desce, Paulinho, na calça do boi, passou a volta, vai para a faixa, pode voltar, vem, Duxa. Aí, Paulinho, descendo, vai para a faixa. Zero. Aproveitamento, dá um plegar, o torcedor, deixa passar, para correr agora. Para, para, Paulinho, agora, pede o boi, agora. Deixa passar, Paulinho. Vai, 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 na puxão, agora. Aí, a dupla, que volta, se apresenta, passou a volta, na calça do boi, pode voltar, vem, Tiquinho, Alves. Vai, Duxa, para a faixa, desce, Duxa. Vamos. Retorno. Então, vou, falando sério. A dupla, e a autorizou, já desce, vai, Tiquinho, Alves, descendo, vem, Antônio Neto. Aí, para a faixa, Tiquinho, tranca na mão, direito, o boi, Duxa, que vem, no raio. Zero. A dupla, e a autorizou, vai, Antônio Neto, descendo, na calça do boi, passa a volta, vai para a faixa. A Antônio Neto, descendo. Zero. Aproveitamento, perde a ajuda, Zé, tem um peixe de competição, vai, Antônio Neto, vai, Clebe, descendo. Desce, Clebe, aqui, vem, Duxa, na calça do boi, passa a volta, vai, para a faixa, vem, vem, Duxa, vem, vem. Aí, Clebe, vem, para a faixa, tranca na mão, ganhou outra. Zero. Conta para mais um, na sequência. Aí, vem, Duxa, descendo. Desce, vai, Duxa, na calça do boi, passa a volta, vai, para a faixa, vem, Jola, agora, vem, Jola. Aí, vem, Duxa, descendo, o boi, parou. Retorno. Ó, o Tola, descendo. Desce, Jola, na calça do boi, passa a volta, vai, para a faixa, pode voltar, vem, Duxa, vem, a 519. Aí, Jola, descendo, vai, para a faixa, tranca na mão, ganhou outra. E o Tola, descendo, vai, Duxa, descendo, 519, pode voltar, vem, Clebe. Aí, Duxa, descendo, vai, para a faixa. Zero. Passa com uma, vai, próximo. A dupla, Gala, todos os outros, vai, Clebe, descendo, vem, vem, pode vir, pode vir, pode vir, tudo, vem, vem, vem. Alta, vem, Clebe, vem, Clebe. Aí, Clebe, para a faixa. Zero. A dupla, Gala, todos os outros, vai, Vé, Dias, descendo. Desce, Vé, Dias, o boi, parou. Retorno. Retorno. O pé, desculpe, brata, Gala, todos os outros. A dupla, bora lá, Paulinho, por trás, para a corrida, quer passar, Paulinho. Bora, Paulinho, deixa o boi correr, Paulinho, uma vez agora. Deixa passar, deixa passar, Paulinho. Vim, não, longe de você. Aí, é, Duxa, são dois, que volta, se apresenta, Gala, todos os outros, vai, Duxa, descendo, desça, 519, Vé, Dias, vem. Aí, Duxa, Santos, vai para a faixa, tranca na mão, Drit. Zero. Descendo. Desce, Vé, Dias, na calça, tudo bem, passou a volta, vai para a faixa, 570, vai descendo, Vé. Aí, Vé, Dias, sendo, tranca na mão, Drit, Bucay. Zero. Primeiro, Duxa, só para cá, categoria do aspirante, ó. Deixa passar, Paulinho. Bora, até aí, Paulinho, agora. Duxa, tem a dupla, Galt, todos os outros, vai, Dias, descendo. É, assim, Vé, Dias, 507, na calça, tudo bem, passou a volta, vai para a faixa, vem. É, só 507, vai, Dias, é, equipe de Luka, Daime, KM, Mangueiras, vai, Dias, descendo. Zero. É, aproveitamento, ok? Beleza. Deixe seus estilos. Desce, Jax, na calça, tudo bem, passa a volta, no protetor, desfila, vai em busca das paralelas, vai descendo. Vai de bom, e leste da carga. Claro.